Olá pessoal, bom dia a todos, estamos chegando nesse exato momento aqui em Salvador, nossa capital baiana, hoje teremos uma agenda positiva aqui em Salvador mais uma vez, vamos estar sentando aí com os nossos deputados para buscarmos investimentos para a população de Agostina, temos vários projetos já em andamento e hoje nós estaremos discutindo aqui novos projetos que irão chegar, se Deus quiser, aí para o povo da nossa terra. Portanto, quinta-feira, 7 de abril de 2022, estamos aqui mais uma vez na capital baiana, Salvador, acabando de chegar na capital, daqui a pouquinho teremos agenda e diversas secretarias e também estaremos sentando aí com os nossos deputados para discutirmos novos investimentos para Agostina, portanto, mais um mandato focado, buscando melhorar cada vez mais a vida do povo da nossa terra e aquele compromisso que nós firmamos com vocês, até 31 de dezembro de 2024, o pique é esse, é buscar melhorias para o povo da nossa terra. Salvador, Bahia, capital linda, mais uma vez chegando na nossa capital para buscar recursos para ajudar o povo da nossa terra.